Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Agora é oito e pouquinho, tipo umas oito e cinco, mais ou menos. Eu acordei às seis horas, mas a cara demora demais pra desinchar. O que que eu vou fazer agora, gente? Ai, meu Deus do céu! Olha só essa bagunça, olha só, meu Deus do céu! Triste! Esse daqui é o quarto que era do meu pai, e olha só a bagunça que ele ficou. Que, na verdade, está, né? Mas sempre fica assim. Não tem jeito. E hoje eu vou arrumar, né? Assim, tipo, é fácil de arrumar aqui, não é difícil, não. Esse caixa de banana aqui o Marcelo trouxe. E ele era bem grandão, acho que vocês viram aí, né? Nos vídeos. E aí, a gente andou comendo, dei também, e eu tô pensando em congelar uma parte aí pra eu tentar fazer uma... É... como é que fala? Uma receita? Mas eu não sei o nome da receita. Mas é uma receita pra, tipo, tomar café da manhã todos os dias, assim, bem saudável. Porque eu como bolacha, coisa que não é saudável, né? Aí eu tô querendo dar uma ajeitada aqui, ó. Olha só a situação que tá. Tá muito feio. Meu Deus, só tá bagunça, bagunça. Os cachorros estão lá na cozinha porque se eu soltar eles, eles não vão deixar eu arrumar aqui. Eu não sei... na verdade, eu nem sei se... Tá torto. Meu Deus do céu. Tô gostando. Tô gostando, não. Vocês viram todas as poras da minha cara. Agora sim. Bora arrumar aqui. Esse quarto. Nem sei por onde eu comece. Eu acho que eu vou tirar essas coisas aqui primeiro. Pra depois... Eu quero ver, eu vou soltar eles pra vocês verem. O bagunça que eles vão fazer aqui, ó. Ai, 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 a fiesta. Meu Deus. Vem que atrapalhe. Vocês vão ajudar eu? Vocês vão ajudar ou ajudar ou ajudar nunca? Deixa eu tirar aquele meu banana. Já dei banana pra vocês hoje. Ai... Ui, notwendigamente. Meu Deus, caiu. Vocês estão me ajudando. Máno! Máno! Se inscreva no canal 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 E aqui tem caixa de papelão Eu não jogo fora porque eu uso pra catar o coque Dos cachorros com papelão Eu cato e coloco dentro da sacola E espero o lixeiro passar Pra pegar E eu acho bem melhor Tá? E ficou assim Ficou uma bagunça organizada Não vejo a hora de reformar Não vejo a hora de reformar aqui Esse cantinho aqui pra eu gravar vídeos aqui Junto com vocês Pra vocês, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus, tropecei. Ai, estamos indo pro ponto. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Hoje tá calor, eu coloquei uma bermuda na Alice. Depois que eu levar a Alice no ponto, eu vou comprar frango passarinho. Olha, eu gravando meio assim. Vou comprar frango passarinho. E vou deixar essa sacola aqui. Ali na moça. Que ela vende roupa, sabe? Só que eu não gostei como ficou a roupa. Porque ela falou assim, você pode levar pra experimentar. Eu experimentei, não gostei como ficou. E mim, ai eu vou... Mas eu vou ouvir. Cheguei em casa. Olha as bananas onde eu coloquei. Preciso dar uma organizada ali nos produtos que estão ali. E eu vou congelar a banana depois. Quando eu chegar em casa. Gente, que sol é esse? Oi, tá bem quente, hein? Eu fui lá comprar o frango passarinho. E também broa de ninho. Sim, gente. De ninho. É puro ninho. Uma delícia. Viciante. Nossa, que delícia. Sério. Eu já reviro nós. Deixa eu mostrar aqui pra vocês então. O frango passarinho. E o ninho. O que foi, meu amor? Oxi. Ai, meu Deus. Alice saiu. Alice foi pra escola, Bob. O frango passarinho tá 14,50 o quilo. Ai eu pedi um quilo e meio. Deu 22,24. E abrou aqui, ó. 3,50. Antigamente era 2 reais. Mas aí, tipo, abrou a normal, né? A de fubá. Aí eu descobri essa aqui. Que eles começaram a fazer lá. Aí, tipo, comprei duas. Uma delícia. Gastei 28 reais. 28, 29. 28 e 24. Se não tá. Alguma coisinha. Eu dou uma cheirada, né, frango? Que já aconteceu de comprar estragado, já. Vocês sabem que... Olha o Bob. Sentindo cheiro. Ai, meu Deus. Vocês sabem que... Eles pegam o frango que já não tá... Assim, eles pegam o frango que tá há um tempo já ali, né? Pra fazer. Não tá estragado, não. Tá bonito. Bem temperadinho. Exatamente 6 e meia da manhã. Já faz alguns dias que eu gravei esse vlog. Não congelei a banana. A gente consumiu a banana. Comemos toda a banana porque eu dei algumas pra minha vizinha. Aí, a gente acabou comendo as bananas. E então, acabei não congelando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, gente? Ah, e aí... Tô pensando em futuramente tirar todas essas coisas que estão no quartinho. E colocar lá na garagem. Já que a gente tá sem carro, né? E aí... Eu tô pensando em fazer isso. Porque assim vai ficar vazio lá. E como a gente, futuramente, se Deus quiser, vamos reformar lá. Né? Na verdade, a casa. Mas lá também, né? Porque faz parte da casa. É... Eu vou... Vamos ter que tirar, né? Então... É... Tô pensando em fazer isso. Tirar e colocar tudo lá na garagem. Deixar tudo lá organizadinho. Só a farinha mesmo que eu vou deixar aqui. Porque a gente sempre tá consumindo. E assim, eu acho melhor deixar aqui em cima do que lá embaixo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.